Fala minha amiga! Fala meu amigo, tudo bem? Marcos Oliveira aqui mais uma vez. Bom, chegamos a dois terços hoje do nosso cronograma. Bom, pra você que não tá entendendo o que eu tô falando, estamos fazendo um cronograma aqui com 30 itens e eu tô postando um vídeo por dia, mas se esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu vou pedir pra você voltar lá e assistir desde o início, tá bom? Porque tem muitas informações importantes. Pra você que já tá fazendo o cronograma e tá acompanhando aí tudo certinho, não deixe de fazer sempre o aquecimento e observar a postura, beleza? Então, hoje é o tópico de número 20 e hoje você vai pegar mais uma música, você vai pegar a quarta música do seu repertório e valem as mesmas orientações que eu tenho dado pra todas as músicas. Se você é iniciante, pegue músicas mais fáceis, mas músicas que já tem acordes diferentes do que você já tinha tocado, tá? Isso vai ajudar você a exercitar novos acordes, talvez músicas que tenham batidas diferentes. Pode procurar aí, tem um monte de canal que ensina aí, os caras vão ensinando passo a passo, batida, aquele negócio todo, beleza? Mas tem que ser uma música que te desafia, eu tô sempre frisando isso. Pra você que já é mais cascudo na música, mais cascuda na música, pega aí uma música mais espancada aí, pega uma salsa, pega um reggae, uma música reharmonizada, sei lá, beleza? Faz alguma coisa aí pra se desafiar. Vou pegar um... Beleza, pega um negócio reharmonizado aí com uma batida diferente, com uma levada legal, porque isso vai te ajudar. Bom, e a turma de Harmonia já está funcionando a mil, mas dá tempo de você entrar na turma, tá? Apenas R$60,00 por mês. Nenhum professor youtuber que tenha bom conteúdo vai cobrar isso pra você, tá? R$200,00, R$180,00, às vezes até mais do que isso. Ó, você vai ter uma aula comigo ao vivo, tá? Direto comigo, então você pode tirar as suas dúvidas. Eu vou estar passando o conteúdo todo organizado pra vocês. Essas aulas também vão ficar gravadas pra você assistir quantas vezes você quiser e onde você quiser. Vou estar à sua disposição sete dias por semana pra tirar as suas dúvidas. Por exemplo, se você é um aluno que o seu horário é muito complicado e você não vai conseguir estar junto com a turma, não tem problema, você pode assistir a aula gravada depois e em tempo real tirar dúvida comigo, tá? Porque eu vou sempre querer te ajudar. Além disso, apostila com mais de 120 páginas e ainda te dou um curso de equalização gratuito, tá? Pra te ajudar nessa questão aí. Tá legal? Então, aguardo você. O link tá logo aqui embaixo. Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho pra você que já é de casa, atasca aquele like maroto e deixe aqui os seus comentários sobre o cronograma, se tá te ajudando ou não. Tá bom? Até a próxima. Paz e Jazz!